Música Querida família Rede Vida, o Evangelho registra uma série de perguntas feitas a Jesus. Questões feitas por homens, mulheres, idosos e enfermos. Até discípulos e amigos fizeram perguntas a Jesus. João Batista enviou seus seguidores para apresentar uma questão fundamental. Lucas narra a indagação feita a Jesus. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus deu a resposta definitiva. Cristo é o nosso Salvador verdadeiro, o Filho ingênito do Pai, na glória da Santíssima Trindade. Hoje, cientes das obras e dos testemunhos, dos milagres e divindade, mesmo sabendo ser o Messias prometido, podemos perguntar a Jesus. Senhor, por que esta pandemia causa tanto sofrimento? A dúvida pode ser apresentada nos moldes do Evangelho de João. Mestre, quem pecou? Para que esta cegueira fosse disseminada? Recordemos a resposta divina, é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Oremos com fé, sem cessar, para que a presença de Cristo vivo retrate a verdadeira luz do mundo neste tempo de isolamento e ameaças. Amém. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, 25 anos de boa notícia. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, 26 anos de boa notícia. Música Música